Boa tarde, sou a Francisca e vim falar um bocadinho sobre o projeto que tenho aqui na exposição, que basicamente é a investigação que eu fiz para o mestrado. Chama-se Barro, um pedaço de tempo na alimentação e podes passar. O ponto de partida deste projeto é o facto de eu ver a refeição como um meio para a partilha, para a criação de identidade, para a partilha de memórias, património afetivo, tendo em conta as minhas origens, porque a minha família é transmontana de um lado, minhota do outro e existe essa preocupação com a refeição, ou seja, não se está à mesa só para comer, é para mais alguma coisa. Então eu parto dessa minha realidade familiar e seleciono essas duas zonas como zonas de interesse para essa pesquisa acerca da alimentação e da história da alimentação e seleciono uma terceira, que é o Alentejo, que considero ter um papel importante também e de certa forma idêntico a estas duas zonas. Também pela importância que esta zona tem em relação ao barro. destas três zonas, eu fiz um levantamento de história da alimentação, baseado nos livros de um gastrónomo, que era o Alfredo Saramago, e através desse levantamento eu recolhi uma data de receitas típicas dessas zonas. Uma delas é aquela segunda fotografia que está ali, que é transmontana, que são os Cuscos, que era uma, como na zona de Trás-os-Montes antigamente havia alguma privação no que toca a hidratos de carbono e assim, e eles faziam, pegavam, utilizavam farinha de trigo e grumavam essa farinha com água e sal, depois coziam esses grumos a vapor e era quase como o Cuscus, mas no caso com farinha de trigo. E era um acompanhamento para as refeições. Depois, na zona do Alentejo, também encontrei uma, pode-se chamar receita, que é o vinho de talha, que é um vinho que é produzido, é feito cá nesta zona desde a altura dos romanos, é uma técnica de produção de vinho muito simples, que passa só por uma fermentação, em que se usam as talhas de barro, algumas 200 litros ou até 1000 litros, em que se põe, basicamente põe-se tudo lá para dentro e todos os dias se mexe uma vez pelo menos, pronto, depois passado um mês tem-se vinho pronto a beber. Depois desta recolha a nível alimentar, eu reconheço, ou seja, identifico que o barro tem um papel importante neste, 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 nesta situação, não é? Então aí, faço, passo isto há um bocado, passo para uma segunda recolha, que acontece depois em paralelo, que tem a ver com os barros, então, de, de regiões nacionais, não é? E eu seleciono zonas, são zonas oleiras, não é? Por consequência de serem zonas argilosas no país, e seleciono as de interesse, sendo que são zonas que têm produção de louça utilitária. E depois também o barro daquelas regiões vai definir o tipo de peças que se faz nessas regiões, que se produz. Então, eu fiz uma série de entrevistas, um, dois, três, quatro, cinco, seis oleiros e um produtor de vinho. Aquele primeiro, isto é, pronto, são os oleiros, os entrevistados, e por baixo são os barros e, consequentemente, as uvas, não é? De, de, relativos a essas pessoas, nessas recolhas. É quase uma espécie de recolha etnográfica, e, consegui perceber algumas coisas engraçadas em todas as zonas. Primeiro, os barros são muito diferentes uns dos outros, têm todas características muito diferentes, nem que seja só a cor deles, a porosidade, etc. Por exemplo, aquele primeiro casal ali, é a Dona Hermelinda e o Mestre Manuel, são de bisalhães, e o barro que eles utilizam, já há muitos anos que não se utiliza barro de bisalhães na louça de bisalhães. Eles compram o barro a chaves, uma barreira em chaves, porque as terras, porque isso foi uma coisa que aconteceu em várias zonas, as terras que os oleiros exploravam em bisalhães tinham sido cedidas aos oleiros, entretanto, há uma apropriação dos herdeiros desses terrenos e eles deixam de poder explorar o barro, porque eles fizeram algumas construções e mesmo havendo plantações nesses terrenos, eles depois já não podem colher barro porque tem de ser a terra virgem, então eles passaram a comprar as chaves. Mas também, antes, eles tinham muita perda de peças, e o mestre dizia que as peças estouravam muito, pronto, e depois eu percebi que o barro era muito ácido, então provocava mais perda de peças e o de chaves é menos, então eles agora fazem essa compra lá. Pronto, bisalhães é conhecido pelo barro preto, e nenhuma das peças, eles cozem as peças ainda nos fornos que são umas covas, no chão, e eles empilham, fazem uma base com peças partidas, depois põem as peças novas para cozer, cobrem aquilo tudo de caruma e musgo, e depois das peças estarem, ou seja, quando atingem o máximo de temperatura, que é por volta dos 900, porque eles me deram a entender, cobrem com a terra preta, e a terra preta é que vai dar a cor às peças. As peças não são vidradas nessa zona, são todas brunhidas, basicamente passa-se uma pedrinha para fechar os poros. Depois, ali a seguir, é um mestre de tarefa, um mestre de tarefa, do redondo, ele já faz, maioritariamente, peças decorativas, mas, pronto, eles vão adaptando a produção à procura, não é? Ao que conseguem vender. Até porque ele é muito bom na parte decorativa, as pinturas, os óxidos, essas coisas todas. Mas ainda faz algumas coisas com o barro do lado do redondo, e ele mostrou-nos até algumas peças. Uma das peças que eles mais faziam na zona do redondo eram as panelas, que é aquela pecinha que está ali na roda, que levavam, os trabalhadores levavam para o campo, às vezes com o almoço, e faziam, ele contou que eles faziam assim um lume corrido, e depois um ficava a tomar conta dos almoços, e o outro, os outros trabalhavam, não é? E ao lado do chique de tarefa está o mestre Baieta, que também é do redondo, mas que trabalha única e exclusivamente com o barro do redondo. É ele que vai colher o barro. Ah, e no redondo, em relação a essas terras que eram exploradas, também há uns anos houve uma apropriação dessas terras que tinham sido cedidas aos oleiros, foi de uma coisa apalavrada, não é? Então há uns 100 anos, eles conseguiram, os oleiros do redondo juntaram-se, e conseguiram que fizessem um documento que provasse que aquelas terras seriam só para uso fruto dos oleiros. Pronto, e eles ainda têm esses barreiros onde podem recolher o barro. O barro do redondo é muito característico pelo facto de ser muito bom para aguentar temperaturas altas, seja louça de forno, de lume, é o que eles mais fazem. O mestre Baieta só trabalha com o barro do redondo, é ele que o colhe, é ele que o prepara, e depois as peças, e ele ainda causa lenha, tem um forno a lenha, e ele ainda causa lenha. A oficina dele parece assim um bocado macabra, porque ele era um antigo lagar, que há cento e alguns anos tinha sido adaptado à olaria, e foi uma olaria onde trabalhou o pai dele, e depois ele assumiu a olaria do pai, o pai depois comprou a olaria, e ele assumiu a olaria. Ou seja, é um edifício assim mesmo antigo, tem muita graça, mas está todo, tem assim uma patina de barro vermelho e tudo lá. Ao lado do mestre Baieta está o mestre Tavares, que é de São Pedro de Curval. O barro de São Pedro, normalmente, por acaso, quando fui falar com o mestre Baieta, ele dizia que o barro de Curval não era grande coisa. Mas, acho que pelo que eu consegui perceber o barro do Curval, ou seja, no Curval há muitos barros diferentes. Então, é considerado bom oleiro aquele que sabe que barros misturar para fazer determinadas peças e para ter determinadas cores, determinadas características. O mestre Tavares mistura cerca de quatro ou cinco barros diferentes para fazer o barro com que vai fazer as peças, as talhas principalmente, ele faz muitas talhas, agora voltou a fazer, faz muita louça utilitária e agora voltou a produzir talhas. E São Pedro de Curval tem uma grande tradição na produção de talhas. E, aliás, a oficina do mestre Tavares era a oficina do antigo mestre das talhas. ainda tem os desenhos de sol na parede que eles utilizavam basicamente é o perfil da talha desenhado na parede e eles construíam a talha em frente a esse perfil para que ficasse com a forma idêntica, não é? Todas. O mestre Tavares, para além de ser oleiro, é entusiasta da medicina tradicional. Então, dá para ver ali atrás, ele tem assim uma data de chás e plantinhas. Então, às vezes, está lá a fazer uma peça e depois vem uma pessoa que tem, pelo menos, costas, ele em direita. Tem muita graça. então, ele diz que é quase um complemento ao trabalho e pronto, ele é mestre oleiro, há mais de 50 anos que ele é oleiro, mas sempre gostou desta coisa das plantas e as essências e os chás e as misturas. Então, ele diz que é uma forma que as coisas se complementam, não é? Porque trabalha com a terra e com a matéria e as coisas vão-se complementando. Pronto. E depois, ele também escreve poemas, quadras. Então, ele diz que num futuro próximo, que não sabe quando é, vai lançar um livro de mesinhas, ou seja, dos chás e etc. E a descrição de cada receita vai ser feita em quadras. Eu acho que já tem muitas escritas. Depois, ao lado do mestre Stavá está o mestre mestre, que é o mestre de nome e mestre de quadras. profissão, que é de berinjel, que já é na zona de Beja e é o único oleiro de berinjel e é o único oleiro que só produz talhas. Sempre produziu talhas. Quando começou a trabalhar com o pai dele, já começou ele a fazer as talhas e, claro, que às vezes vai fazer outras coisas, mas é essencialmente talhas o que ele faz. O barro do lado de berinjel também é uma mistura de três, acho eu. Ele já comprou dois dos barros. Ele já colhe em terrenos que são dele, que ele comprou, mas para a mistura ficar perfeita, como ele considera que é a melhor mistura, precisa do barro de outro terreno que lhe cedem e que o autorizam a ir lá colher. Mas depois a mistura, pronto, eles já fazem isto há tantos anos que a descrição dele é um bocadinho deste, mais 25% do outro, mais 5% do outro e vai dando. E ele também faz, é ele que vai colher o barro, faz a preparação do barro, trabalha sozinho na olaria, é só ele. Não sei muito bem como porque ele faz talhas 600 litros, mais ou menos, são talhas quase da minha altura e ele manobra-as sozinho lá e aquilo até é um bocado labiríntico e coze também a lenha, faz as cozeduras da lenha também. O mestre Tavares também tem o forno de lenha apesar de utilizar mais, mas pronto, para as talhas utiliza o forno de lenha porque elas não cabem nos fornos a gás. E o mestre, o mestre mestre, produz muitas... Quando eu fui lá à oficina, reparei que havia muitas das talhas que não estavam assinadas, tinham só a data e ele disse que não assina porque senão não as vende, porque ele vende muitas talhas a outros oleiros que depois as vendem a outros clientes. Então ele não assina porque senão não as compravam, porque tinha saber que não tinha sido um outro aldeiro a fazer. Depois, a seguir, está o António Horrado, que é dono de um restaurante em Vila de Frados, que é também na zona ali de Beja, que é o Peis das Uvas. E o restaurante dele, ele é produtor de vinho de talha e o restaurante dele é a adega dele. Funciona tudo no mesmo sítio, ou seja, na altura das vindimas o restaurante passa a ser uma adega. E às vezes é as duas coisas em simultâneo. e ele tem lá talhas de 1863, acho que a mais antiga é de 1863, acho eu. Ele tem talhas de mil litros e ele faz, eu fui lá, ele explicou-me essa tal produção do vinho de talha, que era o que eu estava a dizer há bocado, que é uma técnica já vem da altura dos romanos e basicamente eles fazem a vindima, separam o engasso, o esqueleto da uva, do resto, esmagam tudo, põem tudo para dentro da talha, menos o esqueleto, depois mexem pelo menos uma vez por dia para quebrar a manta que as películas criam no topo da talha e que pode fazer com que a talha rebente com a pressão da fermentação. Esta fermentação acontece durante 15 dias, na última semana não se mexe mais para o mosto a sentar, a talha depois no fim tem o que eles chamam o batoque, que é depois onde eles inserem a torneira e o próprio mosto vai servir de filtro ao vinho. No caso, ele faz duas fermentações porque ele já faz uma produção considerável, então faz uma segunda fermentação que é a fermentação maloláctica, aquele que acrescenta ácido láctico para não oxidar o vinho com tanta facilidade. Mas pronto, é só essa primeira fermentação é suficiente para ter vinho. Depois, aqui, por último, é o mestre Pequito, de Nisa, que já é quase na linha horizontal das caldas, é alta lentejo, e a Olaria Nisiense. Hoje em dia, na verdade, é mais decorativa, mas eles continuam a produzir o mesmo tipo de peças, cántaros, copos, jarros, mas consideram que é a loição decorativa. No entanto, a história da Olaria Nisiense tem a ver com objetos de transporte e armazenamento de água, porque o barro de Nisa, que também é uma mistura de dois barros, dois barreiros de lá, mas que estão cedidos aos aleijos, o barro de Nisa é muito poroso, então ajuda a refrescar a água e o mestre Pequito dizia que para o lume não dá, o barro de Nisa não dá para o lume, para a chama direita, mas pegando num litro, numa quantidade de água a ferver, metendo dentro dos potes, que passado um bocadinho a água estava fresca e que continuava fresca. E depois tem uma característica, depois eles põem, a Olaria Nisiense é conhecida por ter os desenhos do pedrado, chamado pedrado, que é um quarto que eles partem, depois têm várias categorias, eles dividem consoante o tamanho da pedra e fazem os desenhos que eles lhe chamam, é o pedrado e é como se fosse um bordado, que nasce também de uma forma engraçada porque o quartos era utilizado como o barro de Nisa é muito poroso e não se consegue levantar peças muito grandes, não dá para levantar peças muito grandes, o que é que eles faziam? Eles pegavam, eles moiam o quarto, misturavam na pela do barro, misturavam no barro e depois conseguiam levantar peças maiores, ou seja, eles acrescentavam um chamote de quartos às peças, para fazer os cántaros, mas depois eles iam, como as senhoras eram muito vaidosas, as senhoras que iam buscar a água, raspavam a superfície dos cántaros e as pedrinhas ficavam à mostra e depois com a água aquilo brilhava, então a partir daí começam a fazer as decorações com o pedrado, a assumir então essas pedrinhas. Pronto, eu fiz estas recolhas todas, fui falar com estes senhores todos e depois desta, de recolher estes todos, eu selecionei, ou seja, tendo em conta aquela primeira recolha alimentar das minhas zonas de interesse e esta, basicamente o meu projeto funde um barro, ou seja, junta um barro e uma receita e nasce a partir daí um objeto que é uma reinterpretação minha de objetos que já existem ou que deixaram de existir, adaptado a um contexto atual de uma cozinha pequena, não é? Podes passar? Não sei se se vê. O primeiro objeto é uma assadeira que parte de uma receita da minha avó que era a minhota e ela usava quando fazia esse assado usava sempre a mesma assadeira que era uma assadeira de barro que não era vidrada e uma vez um familiar perguntou-lhe porque é que ela usava aquela assadeira e não outra porque é que tinha de ser aquela e ela acho que disse que usava aquela porque se usasse outra um pirex ou uma forma de alumínio que a comida cozia e depois secava e só ia caçava enquanto que se usasse aquela de barro que o processo completo era de assar então eu peguei nessa história e criei uma assadeira que aqui não sei se dá para perceber muito bem mas ela depois está ali para onde a observar tem uma altura no meio e que então cria duas zonas de hidratação no assado e que a carne que é então a parte que se quer mais seca tendo em conta ou seja quer se hidratar à medida que se acha necessário não fica em contacto direto com o molho que fica então a hidratar os acompanhamentos as batatas essas coisas todas esta assadeira ela é brunhida por dentro e é feita no barro do redondo por ser então um barro que se adapta a grandes temperaturas e é isso podes passar depois este objeto é uma cuscozeira que parte daquela receita que eu tinha falado há bocado dos cuscos no processo de 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 cozedura dos cuscos eles causam aquilo a vapor numa cuscozeira que é um objeto em metal agora é quase um funil com uns furos que eles encaixam naquelas panelas de três bicos e depois ponho um pano e ponho os cuscos por cima e antigamente as cuscozeiras eram feitas em barro e eu fui ver a receita numas entrevistas num site de recolhas que é o memória média e e a senhora diz no vídeo que os oleiros deixaram de as fazer e passaram os latoeiros a fazer pronto foi essa a razão e eu peguei nesse objeto e adaptei ou seja é um objeto para cozer a vapor que se adapta a várias panelas é uma forma muito simples é uma meia calota que utiliza o barro de niza e que o próprio barro sem furos tendo em conta a sua porosidade permite a coxão a vapor neste caso são os cuscos mas também consegui cozer brócolos todas as técnicas que eu utilizei só assim à parte ou seja idealmente estas peças seriam produzidas pelos oleiros que trabalham com estes barros porque têm mais anos de trabalhar esse barro do que eu devido mas como a logística não era muito simples entre niza São Pedro Corval e Redondo eu recolhi estes barros e fiz eu as peças os objetos mas tentei utilizar técnicas que eu sabia que estes oleiros eram capazes de reproduzir neste caso isto é feito em lastras e a outra peça também e depois até está ali a deformação na base da talha é feita com panos só pode passar depois temos aqui o terceiro objeto que é uma talha para produção de vinho é uma talha de sensivelmente 10 litros o que dá pelo menos 5 litros de vinho dependem depois das uvas mas basicamente eu tentei que o processo fosse todo feito no mesmo objeto porque eles no as pessoas que fazem produção de vinho de talha têm umas ripadeiras em que eles passam lá as uvas e é aí que esmagam as uvas no caso eu criei este objeto com o barro de São Pedro Corval por ter essa tradição de produção de talhas e como eu queria que todo o processo fosse feito dentro do mesmo objeto a parte de amassar etc acrescentei estas partes de madeira o maço e pronto a torneira já lá está e decidi que seria faria sentido fazer numa madeira que não que estivesse familiarizada com o vinho então todas as partes de madeira são feitas em carvalho francês porque existe uma diferença entre o francês e o português porque uma grande parte dos pipos de vinho são feitos em carvalho francês eu achava um bocado estranho porque temos vinho de carvalho cá e podiam ser só feitos em carvalho português mas existe efetivamente uma diferença dos dois tipos de madeira em contacto com o vinho o carvalho português acho que torna os vinhos mais difíceis mais ácidos e o carvalho francês não tem tanta influência na parte de fermentação e estágio do vinho pronto então eu fiz essas peças em carvalho francês e pronto é o processo que eu tinha explicado há bocado pôr as uvas dentro da talha esmagar as uvas depois tem a tampinha e eles põem normalmente um paninho por cima só para evitar a tampa não está completamente selada ela pousa só e tem aquela parte do buraco do maço mexe-se uma vez por dia durante 15 dias passado 15 dias deixa-se assentar e depois o mosto vai assentar no fundo da talha e vai servir então de filtro para o vinho eu também fiz vinho e está ali uma garrafinha aquele filho que fiz e pronto não sei se querem saber mais alguma coisa que eu não tenho dito não ah isto são as pecinhas das três não tenho mais nada a dizer que eu não tenho mais nada a dizer muito obrigado Obrigada.